Fala turma, tudo bem com vocês? Que tal um pouquinho de dicas ligadas aí a manutenção, limpeza, conservação de pintura do seu carro? Muita gente fica me perguntando que produto é esse, onde eu compro? Eu tô no stand da Meguines agora, aprendi a falar né? Acho que agora rolou. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante que eu vi no stand, que são os 5 passos pra deixar o seu carro tipo um show car. Aquele carro bonito do salão do automóvel, aquele que fica no stand, bonitão, brilhando, espelhado. Ninguém, todo mundo fica querendo saber na verdade como que faz. Bom, eu vi aqui, quero mostrar pra vocês hein caro. 5 soluções brilhantes pra um show car, bem legal né? Vamos lá, como é que começa a brincadeira aqui? A lavagem né, usando um shampoo próprio pra isso. Depois vem a limpeza e o preparo, você pode usar um clay bar, um outro tipo de produto. Você pode usar uma politriz, você pode usar o lustro como opcional né, aquele polimento. E você pode usar também, se o seu carro não estiver precisando desse polimento mais pesado, o enceramento total. E olha só que legal, depois aqui no final tem a parte de manutenção, que é a conservação do brilho. E o carro vai ficando top, brilhando pra você. Bom, deixa eu falar pra vocês uma coisinha aqui. Eu tô levando lá pra Rytork, alguns desses livrinhos aqui. Eu tô pedindo pro pessoal, porque tem o passo a passo pra você mesmo cuidar da pintura do seu carro. Inclusive, vou tentar aplicar no meu carro, eu mesmo fazendo o vídeo pra vocês curtirem depois. Beleza? Tá aqui ó, o livrinho, bacana. E agora, na sequência desse vídeo, eu vou deixar pra vocês o modo como é feito o polimento do carro usando uma politriz. Valeu turma! Galera, muita gente acompanha no canal eu usando os produtos da Meguiers. Só que agora eu tô no estande do distribuidor aqui no evento. E eu quero mostrar pra vocês uma cera e uma politriz bem leve e fácil de usar. Vamos lá! Tô aqui com o Johnny, né Johnny? Johnny, isso mesmo. Beleza Johnny, vamos lá. Oi galera, meu nome é Johnny. Vou mostrar pra vocês agora como é feita a aplicação de uma cera líquida com uma politriz motuorbital da Meguiers. Tá certo? Essa é uma cera que chama NXT 2.0. Ela é uma cera sintética, tá? Ela vai criar uma película de proteção e vai proteger a pintura. O legal dessa cera é que ela tem uma tecnologia hidrofóbica. Ou seja, essa cera repele a água quando ela cai no carro. Eu vou aplicar e depois eu vou fazer o teste da água pra vocês darem uma olhada. Beleza? Galera, repararam na aplicação da cera, né? Um X. Não é muita cera que é utilizada aí na hora. Você encosta a politriz na superfície e olha só como é que é feita a aplicação. Ô Johnny, o movimento a ser feito é esse mesmo, né? Sim, são movimentos de S que a gente fala que são passadas de sobredeposição. Uma camada sobrepondo a outra. Pessoal, movimentos aí em S, uma camada sobrepondo a outra. A forma correta aí de fazer, olha só. A velocidade, é importante falar da velocidade. Ô Johnny, a velocidade utilizada geralmente é mais baixa, média? A mais baixa possível. A mais baixa eu vou aplicar. A mais baixa possível com a aplicação de cera. E na retirada? Na retirada seria com uma planela de microfibra. Nossa. Ok? Pessoal... Polanela de microfibra. Específica pra remoção de cera. Essa cera, ela é bem fácil de tirar. É o contrário das outras. Existem ceras que você passa e que fica, meu, difícil de tirar. A da megoia, João, só com o peso da sua mão sobre a planela, você já faz a remoção. A vantagem da cera, pessoal, olha só. Essa é a vantagem desse tipo de cera. Ela sai muito fácil, utilizando aí uma toalha de microfibra. Ô Johnny, o brilho fica intenso, né? Fica um brilho intenso, um brilho molhado. E essa cera, conforme eu falei, ela tem uma tecnologia hidrofóbica. Eu vou fazer o teste de água pra vocês verem como que é a referência que ela causa. Bacana. Fora do teste, galera. Ele vai jogar um pouquinho de água só pra poder mostrar o que acontece. Essa é uma chapa reta. Mas imagina o caput de um carro que é inclinado. Pessoal, ela repele praticamente toda a água, né? Ajudando aí a evitar manchas aí depois de chuva ou coisa assim. Quando chove ou quando você lava o carro, na hora de secar, ela torna muito mais fácil até a secagem do carro. Essa cera, ela chega a durar até quatro meses na superfície. Ela aguenta de dez a quinze lavagens. Sem perder o pílico e sem perder a proteção. É isso aí, turma. Valeu, obrigado, Johnny, pelos toques aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.